Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está com a Toyota Hilux 2017, versão SRV, correto? Nesse carro a gente fez a instalação do sistema de TV digital. TV digital não, colocamos a multimídia, mas eu já explico. Aqui atrás eu vou colocar duas telas de 9 polegadas. Estão vendo aí? São duas telas traseiras que mantém o sistema original, não substitui o sistema original. Geralmente quando a gente troca isso, a peça faz barulho, é mais frágil que a original. Então num acidente, um eventual acidente, essa peça quando é paralela não segura aquele efeito estilingue que a nossa cabeça tem no impacto, correto? Aqui na frente a gente fez a instalação do sistema de multimídia. Na verdade esse carro já vem com o sistema de multimídia, então foi trocado por esse modelo da Pioneer, a VH5280TV. Vou mostrar para vocês aqui o original. A gente está no segundo subsolo de um prédio. Está vendo que não tem saída aqui, esse carro é blindado, a anteira está interna, não está externa, a anteira está por aqui. A anteira está mais ou menos aqui, aqui o vídeo está escuro e ainda aparece e funciona. Aqui, e não trava, isso é painel, isso aqui não tem para ninguém. Qualidade não se compra, é o que dizem por aí e realmente é verdade. Aqui está o aparelho original, correto? O cliente tirou, pelo motivo, ele tem uma tela grande, mas a tela é o mesmo tamanho, não sei se vocês conseguem ver a separação. A tela mesmo, ela tem o mesmo tamanho daquela ali, a tela útil. O resto é tudo touch aqui, está vendo? A entrada de CD, é mais designer mesmo. E ela não tem tanta função, quem tem Toyota, tanto o Corolla quanto o Hilux, sabe da dificuldade que todo mundo tem com o Sabotimid, todo mundo reclama. A diferença desse é o que a gente tem. A painel, ela faz a conexão via cabo USB com iPhone do sistema Android Auto, galera. Está vendo esse íconezinho? Que agora o cliente não está aqui para mostrar para vocês. Mas se vocês pesquisarem sobre o aparelho, vocês vão ver que legal. Você clica aqui, ele vai abrir a função Android Auto, correto? E vai aparecer tudo, você vai conversar com a Siri direto com o seu aparelho, entendeu? Eu vou ver se aparece aqui, eu só consigo deixar em Standby. Que ele vai aparecer aqui, as funções que o aparelho tem. Aí galera, aqui é o modo demo, né? Explicando as funções, a tela que fica no carro. É justamente essa, está vendo aí? Com o Android Auto e tudo mais. Ó, espelhamento via cabo, correto? Tanto o Android quanto o Apple CarPlay, tá? Tanto um quanto o outro vai funcionar perfeitamente. O weblink. De todas as facilidades, você tem mais liberdade de escolha. Acesse caixa.gov.br barra habitação e simule. Vou deixar ali, ele explicando para vocês as funcionalidades dele aí. Que é bem interessante mesmo esse aparelho. Feita por uma equipe de especialistas em cardiopatia congênita. E o nascimento da relação mais bonita que existe. Que é a Hilux, esse carro é um espetáculo, né pessoal? Carro completasso. E essa versão não é a mais top ainda, hein? Falta aqui o botão Start Stop, que ele já vem aqui, ó. A posição. Mas tem outra coisa legal que a gente fez nesse carro. Que é o sistema de subwoofer, tá? Esse carro não vem com subwoofer. Em nenhuma versão dele. Nem da primeira geração, nem da segunda. E embaixo do banco a gente tem um subwoofer Slim. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui. Que deixa o som com a extrema qualidade. Ó, vou mostrar para vocês que esse carro é blindado. Olha a minha mão, a distância ali aqui, ó. E deve ser uma blindagem bem nervosa. Olha o vidro aqui, ó. O vidro está bem aqui, ó. Aumentar a luminosidade. O vidro ele passa aqui, ó. Joia. Agora eu vou mostrar para vocês aqui atrás. Olha que legal as telas. Embaixo do banco, galera. Aí, galera. Subwoofer, tá vendo? Ele fica embaixo do banco, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou voltar o banco para trás para vocês verem que ele não ocupa espaço nenhum no carro. Aí, o banco todo para trás, correto? E cadê a caixa? Não tem caixa. Está lá embaixo, ó. Sem ocupar espaço nenhum. Não precisa levantar o banco. Dá para fazer uma caixa na parte de trás desse carro também, mas não foi necessário. E olha que interessante. Então, são telas traseiras, bem grandes, 9 polegadas, subwoofer e aqui na frente o maravilhoso DVD da Pioneer. Olha aí, ó. O interessante do CD, um DVD no carro. Põe um filme para assistir e deixe as crianças lá atrás, quietinho, fazendo sua viagem em calma. Tá joia, galera? Muito obrigado a todos e até a próxima.